Cara, eu não, eu não sei explicar o que é, mas tipo, bati na crave, aí tinha vezes que eu não conseguia nadar, tinha crise de pânico, não queria mais nadar com a gente medley, tanta coisa, tanta coisa, tipo, hoje finalmente nadar abaixo de 440, tipo, significa muito pra mim, tipo, eu não, eu não consigo botar em palavra o que é que significa ter feito esse tempo agora. Você consegue colocar em medalha, pra mim, pra você. É, e luta ali, amor, é. Então foi a primeira, é que veio o olho que eu escrevi pra lá, né? Tá esperando de braços abertos, foi ele, que você pode sentar pra gente, tipo, parabéns.